Disney Heroes Battle Mods é um RPG produzido para Android e iOS que mistura dinâmicas de combate point and click com gerenciamento de personagens. Protagonizado por heróis dos filmes de animação da Disney, o game tem controles limitados a toques na tela para administrar a evolução dos lutadores e acionar golpes especiais durante as fases. Com uma enorme campanha individual que narra a história do game, o jogador conta com várias oportunidades para desbloquear a maioria dos personagens, enquanto enfrentam campeonatos e desafios online e conquistas com premiações. Vale a pena baixar? Bem, antes de responder a essa questão, queria que te convidasse a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário para o próximo jogo ou aplicativo que a gente avalie. Isso é muito importante aqui para o canal e além de estimular a fazer mais vídeos como este. Vamos lá! Vale a pena baixar? Olha, o game possui todos os heróis da Disney, então se você é um grande fã dos heróis da Disney, vale a pena baixar. Sua sistemática simples de jogo torna o game muito agradável para jogadores casuais. Como em todo o game gratuito, você pode adquirir baús por microtransações que vão a partir de R$ 9,90. O game é um pouco pesado, então se você está com pouco espaço no celular, talvez não seja uma boa ideia baixá-lo. O game é online, apesar de você conseguir jogar uma parte dele offline, pelo menos para o iOS eu conseguir fazer essa façanha. Ele, na grande maioria, ele permite, ele necessita estar conectado. Acredito que para a sistemática de prevenções e tudo mais. Mas vale a pena baixar, é um game divertido, um game casual, que dá para se jogar e se divertir bastante. Bem, vou nessa. Até a próxima pessoal, um grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho